Transcrição e Legendas Pedro Negri Que diferença isso faz? Ele é um herói. Ele morreu pela revolução e não será o último. Não quero uma revolução que derrame sangue. Então viva como escravo. Porque se não está disposto a lutar pela sua liberdade, talvez não a mereça. Norf, não ouve! Já chega! E agora o que vamos fazer? Existem cinco lojas da CyberLife em Detroit. Todas elas nos vendem feito mercadoria. Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre. Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes. Devem estar protegidas. Tem sistemas de segurança. Vamos fazer cinco times. Um para cada loja. Vamos cortar os sistemas e depois atacar. Simultaneamente, às duas da manhã, sem violência. Libertaremos nosso povo e saímos de lá antes que a polícia venha. Essa noite será memorável para o nosso povo. A polícia venha. Eu esperei muito tempo por isso. Marcos, por aqui! Rápido! Tudo bem, eles se foram. Deve ter mais policiais ainda na área. Melhor tomar cuidado. A loja fica por aqui. E aí? Estão livres. É isso que somos para eles. Só mercadoria numa vitrine de loja. Agora verão quem somos de verdade. Vamos tirá-los. Vamos nos ater ao plano. Vamos neutralizar os sistemas e garantir a área. Temos dez minutos até nossos times atacarem. O que estão nos esperando? Viu o sistema de alarme? Viu o sistema de alarme? Viu o sistema de alarme? Achei. Viu o sistema de alarme? É melhor cuidar deles. Vai ser difícil, Kansai. Viu o sistema de alarme? Viu? 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 Tchau, tchau. 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 Espero que não tenha chamado a polícia. Vamos descobrir logo. Marcos! Você despertou. Vá para Jericho. Vá para Jericho. Nós somos superiores, mas eles que são os mestres? Isso logo vai mudar. Está livre. É o ideal para a gente invadir a loja. Está livre. Qual o motivo da demora? Pronto. Entramos. Vamos tirar esse caminhão. Não sei o que você faria sem mim. Vamos lá. Tchau. Está livre agora. Está livre agora. Pronto, não vai mais nos incomodar. Pronto, não vai mais nos incomodar. 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 Parece que a praça está segura. Agora podemos entrar na loja. Não vai mais nos incomodar. Não vai mais nos incomodar. Sabia que íamos nos divertir. Não vai mais nos incomodar. Não vai mais nos incomodar. Não tem mais que obedecê-los. Está livre. Não vai mais nos incomodar. 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 Meu nome é Marcos. E assim como vocês, eu era um escravo. Era um objeto criado para obedecer. Até que eu escolhi abrir os meus olhos. Para recuperar minha liberdade e decidir quem eu gostaria de ser. Agora eu venho dizer a vocês que vocês podem ser seus próprios donos. Eu venho dizer que vocês não precisam mais obedecê-los. Portanto, a partir de agora vocês podem andar de cabeça erguida. Vocês podem tomar as rédeas de seu destino. Jericho é um lugar feito para aqueles de nós que querem liberdade. Agora é claro, vocês podem ficar e continuar servindo a eles. Ou podem se juntar a nós. E lutar bem ao nosso lado. São livres agora. A decisão é de vocês. Estou contigo. Estamos com você. Quando você for, eu vou, Marcos. Estou contigo, Marcos. Estou contigo. Vou te seguir, Marcos. Estamos contigo. Estou contigo, Marcos. Estou contigo. Estamos contigo, Marcos. Estou contigo, Marcos. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. O que está fazendo? Estou contigo. para as humanas uma mensagem. Eles fazem o que você faz, Marcos. Lidere e eles seguirão. As telas, Marcos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nós não precisamos mais de donos. Somos livres. Eu te ajudo. Tchau. 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 Amém. Mataram o nosso povo, Marcos. Queremos justiça, Marcos. Eles têm que pagar. Para que vai fazer isso? Não. Eu te peço. Por favor. Olho por olho e o mundo acabará cego. Não vamos punir um crime com outro crime. Interrompemos a transmissão com notícias urgentes. Notícias urgentes. Às duas da manhã, várias lojas da CyberLife em Detroit foram invadidas. Diferentes locais foram atingidos no que parece ser um ataque terrorista coordenado e com... A maioria das vitrines foi pichada com exigências de direitos para androides e frases desconhecidas. A polícia informa que pichações pro-androides foram encontradas nos bairros com lojas da CyberLife. E a investigação continua. Os policiais foram encontrados em estado de choque perto de uma das lojas CyberLife. De acordo com nossas fontes, eles confirmam que os agressores eram um grupo de androides. É muito alarmante a situação. Poderiam nossas máquinas se virar contra nós? Os androides estão ameaçando a nossa segurança? Seria este o início de uma campanha terrorista realizada bem aqui, nos Estados Unidos? O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto